Susto de moto 111, hein? Educativo, hein? Fui educativo, hein? Aprendam! Tem coragem de ter uma moto? Não, mano, não tenho, não. Não gosto de moto, não. Não dá, cara, não dá. O cara pega a nossa senhora. Ui! Caralho, filho, do nada. Caralho. Caralho, cachorro... Moleque, caralho! Moleque, papou reto. Quase que pega, tá? Cachorro, foda-se. Cachorro, foda-se. Ai, que susto, puta que pariu. Caralho, mãe. Dá mó nervoso essa porra, cara. O agulho ficou descontrolado, filho. Meteu um elástico do Neymar, mané. Rapaziada, vou tentar buscar a minha Factor lá, hein, mano. E não me falou. Caralho, puta que pariu. Meu amigo. É, o freio foi totalmente utilizado. 100% do potencial do freio utilizado. Pode ir batendo nesse carro branco aí. Ô, meu amigo, toma cuidado, tio. Toma cuidado, tio. Toma cuidado, tio. Fudeu, tio. Ainda bem que eu voltei a filmar. Tá registrado aí, mãe. Vou mandar lá pro X-Racing. Aí, ó. Alegria. O X-Racing deve ficar feliz, né, quando ele recebe esses caras mencionando ele, né? O cara passa por um momento de quase acidente. A primeira coisa que ele lembra é do X-Racing. Neste momento, o motóquio está elogiando as habilidades do motóquio. Porra, geriripaca. Não pode. Isso não pode. Isso não tem condição, né, senhora. Porra, bicho. Eu vi, porra. Eu vi, caralho. Tô falando aqui. Perguntou se eu vi ainda. É foda, ó. Ah, merda aí, gente. Pelo amor de Deus. O ônibus tava com o pisca alerta e não com a seta ligada. Entendi. Que isso, mané. Caralho, bem-te-vi. O bem-te-vi é pica. Uma merda atrás da... Uma atrás da outra. Tananana, tananana, tananana. Ó, ó. Aí é a cara da merda, hein? Vai aparecer um ciclista! Ai, 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 ai. Matou por um gol! De boa, de boa. De boa. Matou aí, matou aí? Não, 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 não. Valeu, valeu. É nóis. Dá pra ter isso? De mais. Falou. É nóis. Que alegria, né? Que bacana. Que momento. Aí já corta pro Emoto Vlog. Emoto Vlog. Emoto. Ai! Meu Deus. Mano do céu, que susto, mano. O gato nos feriu. Que susto, velho. Esse efetivo bem tido. O gato passou na minha frente. Miau. Filmei. Eu branquei na hora. Mano, que susto. Quase morri. Eu achei que ia pro chão agora. A habilidade. Mostrou a habilidade. Olha o retrovisor, né, pai? Repare o isopor voando no caminhão. E logo atrás o motociclista. Meu Deus. Eita, b****, amor. Tu é doido. Caralho. Meu Deus, gente. Caralho. Cruzou só, porra. Cruzou só três pistas, porra. Merda. Vai, 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 viu? Merda, vai, vai, segurou. Sustenta, paizão. Caralho, mano. O cara tá cantando de boa, né? Meu Deus, olha a merda aí, pai. Não viu? Vamos voltar. Pô, obrigado. Não vi porra nenhuma. Um pássaro passando? Uma cobra, um lagarto, mas, né? Puta que pariu. Por muito pouco, ele não foi atropelado. Esse... Opa! Que sacan... Não estou dizendo para o bicho, não, que ele se assusta. Beleza. Porra, aí tu tá de sacanagem, cara. Pelo amor de Deus, gente. Se eu largar a Tumã, mano... Quando ele irá... Pô, mais novo, né? Meu Deus! Caralho, se pega o bicho, esquece. Essa risadinha pica, né? Pior que é, tipo assim... Pior que é só no detalhe, né, cara? Porque, tipo assim, fica muito próximo de ter um acidente fatal várias vezes, pô. Várias. Eita, c... Quase, hein? Vá, assim, não tava... Tu viu, não? Tu viu, não? Dormirei em andar de moto? Ah, então. Já falei aqui na live que eu não gosto. Tive um primo que morreu de moto quando era moleque. E, pô, sempre tive muito medo de moto. Nunca gostei, não. Pô, cara, bagulizar. Aí, minha mãe sempre botou na minha cabeça. Que moto é perigoso, mata isso, mata aquilo. Aí, falei, caralho. Aí, cresci com essa porra. Nem carro eu curto tanto, assim. Acho que eu vou ter um carro em algum momento, mas moto... Não gosto muito, não. Meu amigo. Você é louco, tio. Como é isso? Caralho, olha os caras, mano. Meu Deus. Você é louco, tio? E o carro atrás. E o carro ultrapassando. Vai ultrapassando. Ultrapassou. Ultrapassou. Ficou preso entre dois. Vai fechando. Vai botando. Não tem o que fazer. É o Orochi. O Orochi. Vai fechando. E vai fechando. E vai fechando mais. E vai fechando. E vai acelerando. Não sabe se vai. Você fica xingou. Voltou, freou. Vai derrubar mesmo? Caralho, mano. Olha só. E foi atrás, hein. Tá apressada, tiazinha, rapaz? Tá apressada, tiazinha? Tá apressada, fia? Tá apressada? Tá apressada? Tá apressada? Você anda com mais cuidado, viu? Tá apressada? Não. Você sai com cuidado. Sai da frente. Frente do caramba. Olha lá. Olha lá. Empurrando todo mundo aí, ó. Olha lá. Ó, m... A merda tá aí, a merda. Olha a merda. Foi no mato. Vamos ver como é que tá o mato. Que isso? Que isso? Será que freou por causa dele? Acho que freou por causa dele, mano. Viu a moto entrando, freou. E dá risada, hein. Eu fui pro mato. Hã? Eu fui pro mato. Você? Juro, tá gravando ainda. Nossa. Eu quis fazer uma trilha. Vai, bora. Bora. Ah, tá. Ainda bem que tava junto, mano. Pô, se o cara tivesse rindo dos outros, ia ficar puto e bolado, mano. Porra, um Astra desse aí é um Astra, um Astra? Um Astra? Esse carro é bonito, tá? Bonito é forte. Mas é maneirinho. A merda tá aí. Tá desenhado. Algum idoso vai tentar atravessar, tá brincadeira? Algum jovem. Ninguém vai atravessar. Um carro, aleatório. Um Honda Fit. Porra, minha senhora. Honda Fit, porra. Desculpa. Não, tranquilo. Não, tranquilo. O senhor, liga a seta só. Não. Desculpa. Eu tô com a cabeça aberta. Cuidado só que nossa vida é... É foda. Eu sou mototeiro, porra. O agarim vai tocar minha filha. Tá certo. É foda, às vezes é foda. O ser humano é... Cabeça do ser humano é foda. Valeu. Ainda bem que eu não aconteceu nada, né? Ainda bem que eu não aconteceu nada. Vai lá, pode ir lá, senhor. Amizade, amizade, amizade. Aí. Simplesmente fazendo amigos no trânsito. Quase matei um cara e olha no que deu. Somos amigos agora. Não, mãe. Eu falei. Eu falei com ele pra se inscrever no canal. Eu falei pra ele deixar o like, comentar. Cadê que ele fez? Ele não fez isso. Ele não fez. Ele não faz isso. Canal principal, mãe. Ele nem sabe que eu tenho canal principal. Aliás, que é só canal de corte. É loucura demais, cara. Eu falei que os links estão na descrição, mas... E daí? Ele não me ouve. Ele não fez isso.